Não tá ouvindo? Ele mesmo aumenta essa porra aí Piela ao jogar Piela ao jogar Quirinóbulos, Goiás Na seita tão tão do chão 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 Vai na porta da minha piroca Vai na aquecimento Rebola a gota com o piruto do ar Rebola a gota com o piruto do ar Rebola a gota com o piruto do ar Vai na porta da minha piroca Vai na porta da minha piroca Vai na porta da minha piroca Rebola a gota com o piruto do ar Trovando seus graves Trovando seus graves Da seita tão tão do chão Vai na porta da minha piroca Vai na aquecimento Rebola a gota com o piruto do ar Vai na porta da minha piroca Decida tão do chão E aí Esse é o dejeri Isso é o dejeri Esse é o dejeri Esse é o dejeri Esse é o dejeri Isso é o dejeri Obrigado.